O que vocês estão fazendo, galera? Galera, o que vocês estão fazendo? O que vocês baixaram aí? Que eu falei pra não baixar... Ah, não, mano! Ah, não! Não vou jogar isso ali, não! Mas você quer que eu jogue? Ah! Tô de fora! Tô de fora! Ai! Eu já sabia disso, galera! É, vamos pôr esse trem aqui? Fala, galera! Aqui é o velho! Vamos jogar Bounce Field Trip! É! O jogo que eu tinha mais de pesadelo aqui! Mas hoje vai ser diferente! Hoje! Vai ser no controle! Cês duvidam? Olha! Eu mexo aqui! E pressione B para ele pular! Tá! Não! Tá! Vamos ver aqui! Aperta! Let's go camping! Tá, let's go camping! Agora eu vou cagar então! Let's go camping! Tá! Cês tá vendo aqui, galera? Galera! Se você tem ideia de alguma coisa que eu amo! Se você vai ver! Me emprestou também! Se você vai ver! Eu tenho que devolver! Calma, calma, galera! Calma, calma! Faz o tempo que você tem! Se eu tiver sem ouvindo carta! Valera! Você tá vendo aqui? Você tá vendo aqui? Aqui ó! Eu tento... Eu tento andar aqui! Mas aqui eu não consigo passar! se será que do outro lado minha mãe contando tá bom vamos ver se do outro lado dá pra atravessar eu vou me arrepender, galera, peraí, galera, será que eu vou me arrepender, galera? cara, não, galera, não pode despeel de trip 2, eu não tinha visto isso aqui calma eu não tinha visto isso aqui, galera o diretor é, só que ele é mais feio, né? mas eu vou correr não, não, corre tá bom, bora lá campar com o balde, chega de enrolação na escola é ali onde que a gente começa let's go camping tchau mãe tchau, 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 galera o galera, o pessoal não quer correr, mãe não, balde, eu não quero balde eu não vou querer, não, não tchau, balde não tchau, 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 tchau será que a gente vê isso com o tempo galera Não, tá acabando No invés de pular No invés de pular o balde ficou pungado Galera Caraca Pronto galera Peraí galera Será que eu consigo atravessar o balde pulando? Ah, conseguiu sim Peguei Peguei Ah, uau Ah, se a gente botar fogo, a gente ganha mais um ponto Da hora cara Gostei A gente ganha ponto galera É, só, só, só Tinha de remover os almoços Ainda não é comprar galera Não é comprar O balde tem almoço sozinho Uau Yes Uau Uau Tá É assim Será que a gente ganha com tempo galera? Eu não sei jogar esse jogo Nunca joguei Vocês pediram muito pra eu jogar Ah, mas eu não quero Eu não quero por esse professor careca não Tá, run, run, run Run Aí Corre, 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 corre Corre, corre galera Corre Vai apagar galera Corre Vou correr Pulando Uau 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 galera Pessoal Pronto, já pode tirar o arno Tá, tem mais gravetos ali Mas eu vou pegar gravetos Eu vou pegar gravetos Tá galera, vai dar pente Só dois modelos que eu coloquei Vai dar vinho no caso Tá, vamos pegar mais aqui Agora, agora, agora Uau Tá, vamos vir aqui Galera Como é que serve esse tempo aqui Será que o tempo serve pra eu perder Se o tempo acabar Ou será que o tempo Se o tempo serve Pra eu ganhar É isso que eu ganho Valde, fica alguém na cara de mim Tem, tem mais uma vitória Ah Caraca Que Deus Ah, 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 ah Ok É, mas, mas, mas ainda é tudo bem Que tem Que tem Que tem Que tem Como correr, né Aí Mas, mas, mas A gente A gente cansa Ô galera No mundo real Se Se você Ficar pegando Mais gravetos Pegar outro De oito Gravetos Se tu sai Você fica Cansado Vai Começa Vamos ver aqui Pegar mais gravetos Galera Vamos pegar Mais gravetos Tá galera Ih, meu Deus What Eu pisei na armadilha E eu consigo andar Nossa, o controle Ele é bom, galera Compre algum controle Que 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 dá pra você andar Mesmo se você pisar no trap Meu Deus Corre, galera Corre Corre Meu Deus Vai 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 Meu Deus Galera O fogo Eu vou apagá-lo Não Vai dar tempo Galera Vai dar tempo Ó O tempo Tá quase Acabando Acho que Eu vou perder Galera Eu acho Se o tempo Acabar Eu vou perder Meu Deus Galera Fiquem rápido Fiquem rápido O fogo Já tá quase Apagando Meu Deus Tá apagando Não Volte Ih Vai dar tempo Galera Bom Quero ver o que acontece quando acaba o tempo Meu Deus Pelo amor de Deus Jesus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Galera Não me chame mais pra eu jogar esse jogo não Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então tchau Até o próximo vídeo Vai pra lá Aí galera Aí Tá Tava na parte Do 5 Não Acho que é do 57 Nossa Tem mais madeira aqui Meu Deus Depressa Depressa Run Eu acho que eu vou perder Galera Meu Deus Pega mais Pega mais Pega mais Pega mais Para de pular Uau Agora Acabou o tempo E o Uau Vai ver a parte 2 O QUÊ Era só isso Era só isso Galera Let's go Camping Mano do céu Era só isso Que fácil Galera Se fosse difícil Teria graça Mas se fosse fácil Não teria graça não Mas foi fácil Não acredito Que era só isso Não Mano O vídeo ainda Não vai acabar Galera Tem alguma coisa Pra te dizer Vamos fazer uma brincadeira Com o balde Vamos esperar o fogo apagar Vamos ver se ele consegue me pegar O fogo tá quase Tá quase apagando Galera Vamos ver se eu sou mais rápido Do que ele Vai, Meneu Vai, Meneu Deus Getos Eu sou deus Estou Ah 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 Tchau Estou Tchau Tchau Obrigado.